Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com Horizon Forbidden West, jogo exclusivo do PS4, PS5, jogo exclusivo de Playstation. Estou rodando ele no Playstation 5, no modo desempenho, porque eu quero falar algumas coisas sobre o jogo. Esse jogo saiu tem mais ou menos um mês e pouco, vai fazer dois meses que o jogo saiu. Eu comecei a jogar a campanha dele em live lá na LimboTV, depois eu acabei parando para jogar o Elden Ring. E isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, eu ia zerar primeiro o Forbidden West, depois começar o Elden Ring. Mas eu peguei o Elden Ring, o Elden Ring me prendeu, eu acabei abandonando o Horizon e agora eu estou voltando com o jogo. Eu não fiz um review, é óbvio porque não deu tempo. Eu recebi o jogo no dia do lançamento, que é que eu comprei o jogo na verdade. Então, eu não joguei antes de ninguém e eu não tinha como falar do jogo sem ter jogado. Quando eu joguei, a primeira impressão que eu tive era que o jogo estava muito bonito, como todo mundo relatou e tal. E quando você pega o controle, você vê que a jogabilidade é bem responsiva. No início do jogo, os cenários são lindos e tal, as texturas são muito bem feitas. Só que conforme você vai jogando o Horizon, muita coisa começou a me irritar e me irritar de verdade. Tanto que ontem eu fiz um post lá no Twitter, se você não me segue no Twitter, segue lá, arroba loucobaltar. Se você também não me segue nas outras redes sociais, segue lá, arroba loucobaltar em todas. Então, ontem eu acabei me irritando, eu estava jogando offline, eu não estava jogando online, mas a galera que está seguindo a saga na Nimo, percebe a dificuldade que eu venho tendo por conta do combate do jogo. E não é só por conta... Acho que tem um bicho aqui, né? E não é só por conta do... Vou tentar matar. Tomei ele. Não é só por conta desse número... Números tipos de flecha e tal. Eu não consigo me acertar com isso aqui. Desde o... Do primeiro jogo. Mas ainda assim eu zerei na moral. Vamos... Só matar esse bicho aqui pra eu continuar o... O raciocínio. Né... Eu acho bizarro isso aqui, mas eu sei que isso aqui... Ele tem... É a proposta do jogo, né? Você fazer um combate tático... É... De a cada... Cada arma que você tem funciona como um dano elemental pra determinados tipos de máquina. Ok, isso é maneiro. Mas eu ainda acho... Que os arcos, eles são... Você tem muitos tipos, né? Vamos entrar aqui, ó... Né... Você entra aqui... Ah... É... Shilling de não sei o que lá... Shilling de não sei o que lá... Lança de corda... Caralho, é uma porrada de tipo de... Porra que eu não entendo... É difícil... É difícil entender. Pelo menos pra mim. Pra mim parece tudo igual... Um monte de arco... Né... Mas... Ele tem as suas diferenças aqui... Só que é aquela parada que... Pô... Você pega um arco diferente... Arco do caçador emissário... Muito raro... Você não sente que você tá com algo diferente na... Com o personagem... Mas beleza... É... A minha reclamação... Mais em relação ao combate... É que... Cara... No jogo... Parece que você... Muitas vezes... Você não consegue entender... Se o seu personagem... Ele foi acertado... Pelo inimigo... Ou não... Né... Você tá correndo assim... No meio do combate... Ela toma uma porrada... E... O personagem... Ele não... A nossa personagem... Ela não reage... Algumas porradas... Né... Você só vê o sangue... Indo embora ali... E de repente... O teu... O teu personagem infarta... Né... A morte dela aqui no jogo... Parece sempre que é um infarto... Que ela... O coração dela para de bater... Ela cai... Pfff... É... Automaticamente ali no chão... E é... Bizarramente... Mal feito... Né... Além disso... Eu não gostei... Da... Da forma como ela... Bate... Né... Eu achei que eles deveriam ter melhorado isso... A reação... Dos inimigos... Tanto das máquinas... Quanto dos inimigos... É... Que são humanos... Quando tomam o dano... Né... Parece que... Parece tipo Witcher... Né... É... O cara vai... Ah... E aparece o danozinho... Ele é tanto que eu tirei... Todo HUD... Então além de eu não gostar... Dos movimentos... Né... Não achei legal os movimentos... De bater... Não achei legal a reação... Dos inimigos ao tomar porrada... Não achei legal a nossa reação... Que muitas vezes a gente não percebe... Que tá tomando dano... E além disso... O stealth do jogo... Ficou bizarro... Né... Porque até o som... É... É... Das máquinas... Quando você faz um stealth... É... Fora de sincronia... Né... E as vezes... Tipo assim... Isso eu reclamei no primeiro jogo... E reclamei no segundo também... Você vai batendo no inimigo... Né... Tá batendo no inimigo... E tal... O inimigo cai... Aparece lá... É... Bater... É... Dar o dano crítico... Né... Pra você dar o dano crítico... É... Parece que é igual no... No Dark Souls... Você tem que sol... Você chega perto do bicho... Solta tudo... E aperta o botão do dano crítico... Porque se você for andando... E tiver aparecendo ali... Aperte o R1... Pra dar o dano crítico... Você apertar... Ela bate... Né... E muitas vezes... Você perde a oportunidade... De dar o dano crítico... A mesma coisa acontece... Assim... As vezes o inimigo tá passando aqui... Você tá andando... Aí aparece assim... Aperte pra dar o ataque silencioso... Você aperta... Ela bate... Caralho... Isso acontece... Pá caralho... Acontecia no primeiro... Acontece nesse daqui também... Então o combate do jogo... Pra mim... Pra mim... Poderia ser... Muito melhor... Poderia ser muito melhor... Agora... Outra coisa que vem... Me irritando também... E acabou de ter uma atualização... Né... Eu abri o jogo aqui... Pra fazer esse vídeo... É... Eu ia falar sobre esses problemas... Nas animações do jogo... Mas um colega respondeu lá no... No Twitter... Nesse post que eu fiz... Falando assim... Cara... Acabou de sair uma atualização... Pro jogo... Que corrige as animações... E... A gente vai tá testando aqui... Agora... Porque o que que acontece... A galera que... Que segue as lives... Sabe que... Pô... Eu gosto de aproveitar... Como eu jogo um jogo muito bonito... Né... Principalmente quando você entra... Em alguns lugares... Internos aqui e tal... Eu gosto de ficar assim... Eu vou andando... E olhando... Né... Pô... Vendo todos os detalhes da parada... Eu gosto de jogar assim... Né... Tem jogos que são tão bonitos... Que só de você ficar andando e olhando... É... Foda... E o Horizon é um desses... Né... Embora a resolução seja... Estranha aqui em alguns... Momentos... Pra quem se acostumou a jogar no PC... Em 4K... Como eu terminei de jogar o... O Horizon Zero Dawn... O Frozen Wise há pouco tempo... Né... Então quando eu botei aqui no Playstation... Eu senti... Muito a... O lance da resolução... Mesmo assim... O jogo é lindo... Só que... É... Quando eu tô andando assim... No cenário... Cara... Às vezes tem uma pedrinha... Minúscula... Ela fica... Presa... Né... Presa... Ela fica andando assim... Por exemplo aqui... Vamos supor que tem uma pedra aqui... Mas uma pedrinha pequenininha... Isso aqui... Ela fica... Presa... Andando assim... Sem sair do lugar... Né... Cara... Ali isso tava acontecendo... Pra caralho no jogo... E eu pensei assim... Porra... Eu vou... Vou jogar o Elden Ring... Quando eu voltar... Vai tá tudo corrigido... Não estava... Né... Continua acontecendo... Os mesmos problemas... Vamos ver agora... Com essa atualização... A princípio... Aqui... É difícil... Né... Porque era mais nos lugares... É... Internos... Mas... Isso tá acontecendo... E outra coisa... São as escaladas... As escaladas... Na... Do Drake... Na... No primeiro Horizon... Eram... Perfeitas... Cara... Eram muito bem feitas... Eram comparáveis ali... Com a do Uncharted... Na minha opinião... Os movimentos eram perfeitos... Tudo era muito bem feito... Aqui... Filho... Parece que a perna dela... Vira o... Vini Malvadeza... Dando pedalada... Quando ela começa a subir... As pernas dela ficam vivas... Entrando assim... Ela entra dentro das pedras... Quando você pula assim... Se pendura... Ela entra dentro da parada... Ela tá se pendurando... Completamente bizarro... Me falaram... Que os caras trocaram... O Havok... Que era o... O motor de física... Do outro jogo... Por um outro... Por um motor novo... Né... Eu não sei... Não tô por dentro disso aí... Mas a gente vai fazer... A primeira escalada aqui... Agora... Pra ver se a perna do... 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 Malvadeza... Do Negeba... Tá aqui... Né... Vamos ver... Tipo assim... Quando você começa a escalar... Muitas vezes você sente... Que ela sai fazendo tudo sozinha... Sai pulando... É muito doido... Né... Vamos ver... Ó... A perna dela tá entrando ali... Tipo assim... Eles mexeram... Dá pra perceber agora... Que eles mexeram... Porque tava muito bizarro... Muito bizarro... Mexeram... 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 A perna dela ficava assim... Viva... Né... Ela ficava ali... A perna dela ficava indo pra um lado... Pro outro... Ia pra lá... Sabe quando o... O personagem morre... Que fica aquele rag doll mole... Tava assim... Agora... Eles corrigiram... Olha como é que a perninha dela funciona ali... Direitinho... De vez em quando quebra a perna... Né... Mas... Caralho... Demorou... Quase dois meses... Pros caras corrigirem uma parada... Que porra... Era simples, né... Você escalar... É uma das principais... É... É... É uma das principais... Features do jogo... Né... E não funcionava... Agora... Olha como é que tá... Melhor os movimentos... Né... Porra... Caralho... Por que demorou tanto? Outra coisa... Uma coisa que eles corrigiram também... Quando ela subia no cavalo... Lá no Aristides dela... É... Quando ela descia... Ela bugava... Você simplesmente descer do cavalo... É... Dava um bug... Ela caia toda escrota... Assim... Ela pulava... Desaparecia... E caia no chão... Ela pulava do bicho... E desaparecia... E pum... Aparecia caindo no chão... Assim... Com os cabelinhos pro alto... Então... Eles corrigiram isso... Né... Numa atualização que teve recentemente... Acho que foi semana passada... E... Só que uma coisa que continuou... É... Quando você pula e abre o... 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 Parachutes lá do... Do Zelda... Ela continua bugando na hora de cair... Vamos fazer esse teste aqui agora... Pra ver se eles corrigiram essa porra também... Vamos lá... Vamos ver quando ela cair no chão... Se ela vai... Se vai ser uma queda... É... Natural... Ou vai ser uma parada bizarra... Cara... Eu não consegui perceber se melhorou aqui... Né... Mas me parece que ainda ficou um pouco estranho... Ó lá... A perninha dela tu vê... Eu sei que é foda... Né... E os caras não quiseram fazer alguma coisa igual o Elden Ring... Porque como é que é o Elden Ring... Em jogos da FromSoft... Tu sai flutuando, filho... Tu sobe na pedra... É flutuagem pura... Né... Aqui não... Ela tem os movimentos... Né... A perna dela vai pra um lado... Vai pro outro... Né... Ela... Ela encosta na... Com a mão na pedra e pula... Só que realmente tava muito bugado... Agora parece que ficou um pouco melhor... Vamos dar só um outro pulo aqui... Pra ver... Porque o jogo... O jogo me parecia que tava com muitos problemas de animação... É... Ficou bem melhor... Né... Ficou bem melhor... Porque quando ela caía ali ela desaparecia... E aparecia... Parecia que tava faltando alguma animação... Né... Então ficou bem melhor... É... Eu só tô falando dos problemas aqui do jogo... Porque pra mim... É... O combate... O combate tem me irritado... Vamos ver... Se a gente consegue lutar ali... Esses caras são amigo ou inimigo? Amigo... Olha lá... Eu acabei de dar... Uma porrada... De uma máquina de metal... E não tem barulho... Né... Parece que os sons do jogo sofrem de... De falta de sincronia... É... Principalmente nesses ataques... Né... Nesses ataques... Furtivos... Ou ataque crítico... Tá escroto... Ainda tá escroto... Deu pra ver aqui que ainda tá escroto... Sendo que no... 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 Zero Down era perfeito isso... Eu reclamei disso no Zero Down... Entendeu? Então... Os caras lançaram um jogo... Que dois meses depois... Ele tá... Com diversos problemas... Que são irritantes... As animações... Você... Você releva... Né... Vamos ver aqui se ela vai prender em algum lugar... Beleza... Não tá prendendo mais... Ah... A perninha dela passa por dentro ali... Foda-se... Normal... Não tá prendendo mais... Beleza... Parece que corrigiram... E eu espero que tenha corrigido também... O combate... Porque caralho... O bicho vem... Você pula... Foda-se... Você toma dano... Assim... No alto... Ela não fala nada... Não faz nenhum barulho... Você só vê o sangue indo embora... E do nada... O teu boneco infarta... Então... Isso tava me irritando... Bastante... É... É um jogo... Que eu tô achando a história do jogo... Sensacional... Né... Incrível... A personagem é... Absurda de maneira... Eu gosto muito da... 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 A história do jogo... É... O Silence é maneiríssimo... Você não sabe qual é a dele... Você quer entender o que que tá acontecendo... Tem os... Eternos... Então... A história do jogo é maneiríssima... Mas... É... A jogabilidade principal fator do jogo... Caralho... Tava muito quebrado até agora há pouco... Né... Até agora há pouco... Antes de eu ligar aqui pra fazer o vídeo... O jogo ainda tava cheio de problemas de animação... Que eu não sei... Se foram totalmente corrigidas... Aí você sabe o que é foda? É... Ninguém falou disso... Né... Ninguém falou disso... E eu... Estranho muito... Que as pessoas tenham conseguido zerar esse jogo aqui... Quem recebeu o jogo antes... Pra fazer o review... É... Não sei se as pessoas zeraram pra fazer o review... Mas caralho... O cara que fez o review dessa porra... Correu muito, filho... Muito, 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 muito... Mas muito, 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 muito... Ignorou todas as missões secundárias... Porque o jogo é... Gigantesco... Tem muita coisa... Tem muita coisa... É lógico que é idiota... Como... É... 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 Que porra de batalha que tem aqui... Tu vai no lugar e tem o campeão da arena... Aquela porra ali eu nem olho... Né... Idiota... Mas até a... Você limpar os acampamentos inimigos... Que é uma coisa que tem aqui... Muitas vezes tem a ver com a história... Pelo menos eu limpei dois acampamentos inimigos aqui... E... Depois que eu... Que eu fui avançando nas missões secundárias... É... Eles tinham a ver... Com a missão... Ela fala... Ela fala pra mulher assim no caso... Ah, eu já estive nesse acampamento aí... E não encontrei ninguém... Então tipo assim... Pulou uma etapa... Da missão secundária... Então tipo assim... Tem os acampamentos... Né... E eles conseguiram dar uma... É... Um propósito... Pra você... Ter aquilo ali... Então o jogo... É muito grande... Né... O jogo é muito grande... É... A personagem é muito maneira... A história é muito maneira... Os cenários são bonitos... A música do jogo é absurda... É absurda... Né... Nos momentos que são mais tensos... Assim que você tá descobrindo as coisas... A música é... Sensacional... Só que o jogo tá com problema nos efeitos sonoros... Tá com problema nas animações... E tá com problemas bizarros... Na jogabilidade no combate... Né... E eu não vi as pessoas falando disso... Né... Eu não vi as pessoas falando disso... No próprio Reddit... É... Eu entrei lá pra... Pra procurar o... Reddit não... É... Metacritic... Eu procurei lá pra ver o que as pessoas... Estão falando do... Forbidden West... E as pessoas estão reclamando... Que o jogo não tem... Não tem... Região no Cazá... Olha lá... Continua passando por dentro... Viu... Vamos voltar aqui... Vamo lá... Olha lá... Olha lá... A perninha do Negueba que eu falei... Né... Olha... A perninha dela desaparecendo com vida própria... Olha lá... Tá aqui ainda, né... Essas pedras bizarras que os bichos jogam... Vamo lá... Vê se eu tomo uma porrada... Agora eu tô meio bonito... Vamo lá... Bate aí, filho... É... Escapei de novo... Pô... Eu tava... Eu tava lutando... Contra um bicho... Numa missão secundária aqui... Um bicho grande... Cara... Porra... Foi o... Ah, ele prendeu ali de novo... Viu... Né... Aqui... Ó... Isso aqui que eu falo, ó... Ó... Pô... Filha da puta tá me enchendo... Tá me fudendo ali... Eu quero mostrar o bug... E tipo assim... Ela... Ela prende desse jeito... Em vários locais... No cenário... Não é só ali... Né... E continua prendendo ali... Tudo bem que ali era uma pedra maior... Né... Vamo ver como é que tá se comportando... Mas tipo assim... Eu tava lutando contra um bicho grande... Caralho... E que dificuldade, cara... Porque você pulava nas paradas... Que era pra ela agarrar... Ela não agarrava... Ela ficava entrando na... Nas plataformazinhas assim... Aí o bicho te dava uma porrada... E você passava por dentro... Você caía na porra da água... Caralho... Que porra que foi matar aquele bicho, cara... Você tem que matar o bicho no bug... Se você se foge dele... Aí você vai lá e atira... De longe... Aí deixa ele ficar preso em algum lugar... Pra você matar... Porque... Tava bizarro... Né... Por conta de problemas... De animação... E glitches... Gráficos... Né... Ela ficava entrando na... Nas plataformas assim... E era uma foda... Então tipo assim... É... A galera que fala assim... Pegamos o jogo pra fazer o review... É... Recebemos antecipado... Pra poder fazer um trabalho bacana... Pô... Sinto muito, cara... Mas não fizeram... Né... Não fizeram um trabalho bacana não... Porque o jogo... É cheio de problema... Cheio de problema... Isso é inimigo? Ó... Vamos ver agora... A colisão agora aqui... Funcionou... Eu não sei se é quando... Tá no meio de um monte de... De boneco... Que fica uma porra... A colisão... Eu sei que quando chegou... No primeiro combate... Contra os... Os... Humanos... Né... Na... Logo naquela parte do início lá... Né... Que você tá indo pro... Forbidden West... É... Eu já senti ali que ia ser... Que tava muito longe do que foi mostrado na... Nos eventos... É... Eu senti ali que tava muito longe... Olha lá... O cara tomou uma flechada na cabeça... E não aconteceu nada... Só perdeu o sangue... Beleza... Quando você acerta na cabeça do boneco... Ele até morre... Isso aqui eu achei maneiro, né... Você acerta a flechada na cabeça do bicho... É... Ele morre... Então tipo assim, pessoal... É... O jogo, na minha opinião... Ele... Pô... É maneiríssimo, cara... É maneiríssimo... Né... Mas ele tem muitos problemas que são irritantes... Principalmente... Combate... E animações... É... Eu vou continuar jogando... É claro... Porque... Eu gostei muito do jogo... É... Acredito que isso aqui... Não é algo que te impeça a jogar... E nem que vai te impedir de comprar o jogo... Mas que deveria ter sido falado e criticado... Né... Deveria ter sido falado e criticado... Porque era um dos jogos... Mais aguardados... Né... As pessoas... Não falaram... Não criticaram isso... E é algo que pode te irritar... Pode te frustrar... Assim como eu fiquei puto ontem... Porque eu não conseguia matar o bicho... Que caralho... O cenário... Ela tava endemoniada dentro do cenário... Né... Então, cara... É... Cara... É complicado... Essa parada de... Da galera receber jogo antecipado... Cara... Não serve nem pro cara fazer análise... É... De porra nenhuma... Serve pro cara dar uma... Primeiras impressões... Ó... Joguei o jogo... E achei isso... 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 Né... Porque... Eu acho que é mais honesto você fazer isso... Né... Igual eu faço aqui... Peguei o jogo... Achei isso... 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 Né... As minhas primeiras impressões... Depois que eu... Estoporar o jogo... Né... É... Eu... Eu dou a minha opinião... Né... Porque quando o jogo é ruim... Eu pego e falo assim... Ó... Pra mim essa porra aqui não serve... Isso aqui eu não vou jogar... Não... Não gostei... Entendeu... Agora... É... Você pega o jogo... Pô... Não... Vou fazer um review aqui incrível... Caralho... Review de merda... Desculpa... Porque... Porra... Não é possível que você não viu... Que a boneca fique entrando no cenário... Que os sons estão com problema... Né... Que o... O... A boneca infarta... Né... Não é possível que você não viu essa porra no teu review... Né... Da... Da guerrilha... Ó... Vamos ver agora... Ah lá... Ah lá... Ah lá... Eu apertei pra ela... Pra ela bater no cara... Ela sempre dá uma porradinha a mais... Antes de dar o... O ataque crítico... E você muitas vezes perde... A oportunidade de dar o ataque crítico... Então pessoal... É... É isso aí... Vamos tentar aqui mais uma vez... Vamos ver se ele cai... Não, não caiu... Não caiu... Vamos lá o grandão agora ver como é que é... A tua vara... A vara não serve pra nada... Vamos lá... O que tava acontecendo também... Era ela... Tu tava correndo na hora assim... Do combate... Tomando porrada... Caralho... Ela ficava grudando... Ela me deu aquela parada de grudar no chão... Né... Ela ficava... É... Prendendo no cenário... Prendia em tudo, filho... E era uma porra... Eu não sei se ainda tá assim... Provavelmente tá até... Né... Mas tu tá correndo no combate... Ela tá prendendo nos lugares... Foda... É... Foda... Então, pessoal... Eu quero que vocês deixem aí nos comentários... Se vocês jogaram... O... Horizon... Se vocês gostaram... Se vocês concordam... Com as coisas que eu falei aqui... Fudeu... Agora... Bebe o suco... O... Much better... Então é isso aí, galera... Eu vou ficar aqui... Ó... Mais uma vez... Mesmo com todos os problemas do jogo... É um jogo que sem dúvida eu recomendo... Né... Que... Acredito que você que jogou o primeiro... Tem que jogar... Né... Porque é a conclusão da história... Acho que é a conclusão da história... Não acredito que vai ter um terceiro... Né... E... Se você for comprar... É claro... Que quiser ajudar o canal... Link da Amazon... Aí na descrição... Beleza... Vou ficar por aqui... É... Talvez... Quando eu zerar o jogo... Eu... Faça uma... Uma análise completa dele... Pelo menos falando da história... Alguma coisa assim... Porque... É uma história que eu achei bem interessante... Né... Desde o primeiro... Eu tô achando a história do jogo bacana... A pena que esse aqui tenha vindo com... Esses probleminhas... E tanto tempo depois... O jogo ainda esteja... Com alguns problemas... Beleza... Então é isso aí... Tamo junto... Um grande abraço a nós... Até a próxima... Fui...